Oi turminha, é Vanessa Soeiros do blog Vanessa Soeiros e essa é a décima caixinha do Correio e Vídeo. Como eu comentei na caixinha passada pra vocês, eu comprei muitos livros do Submarino, na verdade foram 10 livros do Submarino, aquela promoção de 10 reais o livro. Eu mostrei 5 pra vocês na caixinha passada, vou mostrar mais alguns agora e alguns outros livrinhos que eu peguei em troca. Pra vocês terem ideia, tanto de livro acumulado aqui, pra leitura e pra postagem do blog, ainda postei a caixinha passada, que já tinha esses livros que estão aqui que eu vou mostrar hoje e ainda sobrou livro pra mais uma caixinha. E fora, é lógico, que tá chegando algumas parceirinhas, então provavelmente eu faça mais, daqui uma ou duas semanas, poste outra caixinha. Então vamos lá. Seguindo aquela sequência, o próximo da sequência da caixinha 9 seria O Belo Desastre, 10 reais no Sub. O livro tem páginas amarelas, eu não vou abrir agora porque senão ele vai pegar foto e alguém chegará na leitura dele. Ele é da editora Verus. Achei linda a borboletinha na capa. Resenhas daqui uns dois meses no blog. O próximo é A Garota que Perseguiu a Lua. Esse livro eu achei maravilhosa a capa, gente. Adoro borboleta, tem várias borboletinhas atrás também. É da editora Planeta. O livro parece ser muito bom, é fininho, ó, páginas amarelas também. Todo mundo tá falando muito bem desse livro, eu fiquei curiosa. O outro livro é o Bela Maldade. Achei lindo esse azul dele. Aliás, eu sou fã de azul, né? Então, é um azul maravilhoso, quase um roxo. Ele é pequenininho, ó, comparado com o tamanho dos outros livros, ele é um pouquinho menor que ele também. E ele é fininho. Então, Bela Maldade, não sei muito sobre ele. Sério que é muito bom, é da Imprínseca. Geralmente os livros da Imprínseca tem uma trama bem legal. Também outro por 10 reais no Sub Canção do Mar. Esse aqui é o livro 2 daquela série Despertar. Tem resenha no blog já do livro 1. Assim que eu conseguir ler o livro 2, também vai ter resenha. E assim como o livro 1, provavelmente a gente sorteia esse carinha aqui. Então, fiquem de olho nele, daqui a algum tempo vai aparecer ele no blog. Assim que aparecer, dependendo do comentário de vocês, tem alguma resenha. Achei linda a capa. Livro 2 da série Despertar. Também comprei um chiquelite lindo, chiquérrimo, maravilhoso, da Maria Kiss. É agora ou nunca. Tinha vários dela, promoção no Sub por 10 reais. Eu já li muitos livros dela em e-book. Então, eu peguei esse aqui físico, eu tenho o dela, o outro melancia físico e a maioria tem e-book. Como esse aqui eu ainda não tinha lido, resolvi comprar esse. 10 reais no Sub. Outro livro de comprinhas também, apaixonados da Sally Fallen. Se eu não me engano, esse aqui eu tenho entre o terceiro e o quarto. É um bônus, né? Um livro bônus. Ele não pertence realmente à série, mas ele tá aí pra colaborar com a série. Achei a capa linda esse vestido dela, chiquérrimo. Não sei se dá pra ver. Pagininhas amarelas. A Sally Fallen não me conquistou tanto quanto eu esperava, mas eu achei legal comprar o livro e fazer a coleção completa e dar um feedback completo aí pra vocês. Por último, não mesmo mais importante, também 10 reais no Sub, o Jogo do Anjo. Esse livro eu não sei quase nada sobre ele. Peguei algumas sinopses nas resenhas aí no blog. Foi indicado por muitos autores nacionais, como eu estou no ramo, autora nacional. Então, resolvi comprar. Vai que, né? O livro parece ser legal. Não tenho muito conhecimento ainda. Vou postar alguma coisa pra vocês, quando eu conseguir chegar nele e ler. Esses daqui foram os que eu comprei no Sub, ou seja, completando fora os da caixinha 9, completaram 10. Também fiz troquinhas. Peguei o Pegasus 2, a Batalha do Olimpo. Eu tenho o livro 1, já tenho resenha do livro 1 no blog. Pegasus, vai lá no mapa do site, resenhas. Pegasus. Eu adorei a capa. O livro da 1 é muito bom, espero que o 2 também seja. O livrinho maravilhoso da Leia, doida pra ler. Espero que ele seja bom, continuar a série. E aí eu pego o livro 3 e conto pra vocês o resto da saga do Pegasus. Esse aqui eu não sei se vai dar pra ver, gente. Eu não vou abrir muito, porque tá tão engolhadinho. Esse aqui é o Maldosas. Deixa eu ver se eu consigo tirar o negócio da frente. Essa menina me engolhou. Aí, dá pra ver agora. Maldosas, dá pra ver direitinho? Uma capinha amarela. É daquela série pro Little Light que tá na televisão. Eu fiquei bastante curiosa, tô dizendo que a série é muito boa, aí eu fiquei curiosa pra ver o livro, porque, assim, geralmente o livro é mais legal, tirando o Diário do Vampiro, porque eu não gostei do livro, eu gostei da série. Mas eu acho que Maldosas vai ser legal. Se for legal, continua a série. Vou contando pra vocês aí, pra ver se vocês também se interessam pela série. Também em troquinha, Casamento Duplo. Também peguei na troca no Scooby. É um chiquilite. Dizem que é muito legal. Eu ainda não li, obviamente. Pretendo contar pra vocês se esse chiquilite é tão bom quanto dizem. Então, gente, olha, essa vez eu fui mais rápido, hein? É, recadinhos. Antes de tudo, sigam o blog, obviamente. Sigam o blog, comentem. Eu gosto de comentários, eu amo comentários. Comentários deram promoções pra vocês. Então, como de costume, atingiu 10 comentários mínimos e únicos. Com os seguidores do blog, a gente faz um sorteio aí de marcadores e de brindes também aqui no blog. Então, fiquem aí e comentem. Dê um curtir no vídeo, é legal, me ajuda. Sigam o meu canal. E tenho surpresa pra vocês. O próximo vídeo vai ser sobre dicas de livros mesmo. Não dicas de resenhas, que eu digo. Dicas, por exemplo, como escolher um livro. O custo de um livro. Como ajudar, como que as editoras trabalham, como que as livrarias trabalham. E aí eu vou ver, dependendo de como vocês gostarem, eu continuo fazendo mais vídeos desse. Aí vai depender exclusivamente de vocês. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do livro, dos livros, dos 10 livrinhos que eu separei pra hoje. Qual desses aqui vocês já leram? Ou são curiosíssimos pra ler? Bom, qual vocês não estão? Pode deixar que eu vou deixar vocês curiosos quando eu colocar a resenha do blog. Então, turminha, beijinhos, beijinhos. Até a próxima caixinha.